Seu honra, Senhor nos sustenta... Ô Dona Maria, viemos gravar aí. Mas eu não sei se o Badin tá. É que na verdade o Badin não tá aí, ele tá sem vídeo. Sim, e daí o problema é dele? Ah, mas daí sem vídeo ele fica sem dinheiro, né? Também é problema dele. Ah, e quem que paga a tua internet? É o Badin. Ah, mas sem internet fica sem WhatsApp. O quê? Não, mas então nós fizemos alguma coisinha ali. Que que nós podia inventar fora? Sabe uma coisa que ele não fez? Ele nunca mostrou como que é a nossa casa por dentro, né? Vamos fazer isso ali. Comecemos por aqui. Então, toda casa de colono tem que ter um fogão a lenha. Roupa secando ao redor. Aqui estamos sem as cascas de laranja, matinha até esses dias. Caixa de lenha. Isso aqui pra quem não conhece é um rampim. Tem que ter uma chaleira o dia inteiro ali chiando pra ter água quente. Tem que ter enfeite de crochê. Porque colono ama crochê. Eu nunca vi. As colonas principalmente. Aqui eu toco o pão. E não me pisa forte que vai me baixar o pão. Aqui eu toco o pão crescendo. Tá quase bonito também. Que mais? Cozinha. Cozinha na casa de colono, ó. É sempre dessas aqui das americanas. Era quatro cores que tinha. Azul, vermelha, amarela e marrom. Gente, isso aqui todos os colonos tiveram uma. Em cima tem que ter pote de bolacha. Aqui tem bolacha. Isso aqui é boa, boa. Te vai uma? Não, não. Obrigado. Tá bom. Aqui tem bolacha. Que é um pote vazio que tinha bolacha. Outro pote. Bolacha. Conserva de pepino. De pesco. E tem que ter pote de chimio espalhado na casa inteira. Aqui tem um vidro de Nescafé que tem uma por dentro. Que também toda casa de colono tem. Aqui um jogo de lata. Pra quê? Quando vem as piazadas. Tu bota ela aqui. Se tu quer vídeo, então vai ter vídeo. Tu senta em cima aqui. Pra as piazadas ficarem no nível da mesa. Pra lá em mesa, aqui em cima tem o meu aparelho da pressão. Que aqui em casa é só desgosto. Tá? Essa marrequinha, garça, sei lá o que que é isso aqui. Eu ganhei da terra quando nós casemos. Gente, ela tá inteira ainda. A única coisa é que não derrubaram esses diabelos aqui dentro de casa. As pimentinhas. Só não morreram aqui porque é de plástico. Que não é natural. O que mais? Vamos lá. Rádio. Que eu uso pra me escutar as notícias enquanto eu tô me fazendo as coisinhas. Chaleira elétrica. Obadim trouxe do Paraguai última vez que foi pra lá. Toda casa de colono tem que ter uma sacola cheia de sacola dentro. Forno elétrico não tem muito o que mostrar porque tá queimado faz 3 meses. Eu disse umas 10 vezes pro Lúcio levar o mar. Não vai. Quando nós precisamos nunca faz as coisas. Que mais? Geladeira da casa do colono. Tem que ter enfeite. Enfeite, calendário de santo, isso aqui. Em cima da geladeira tem que ter remédio e uma balancinha que é pras coisas menorzinhas. Dentro da geladeira não pode faltar um litro com água de poço. Salame. Isso aqui é minha cervejinha preta que eu gosto de tomar. Esse bolo aqui ó. Faz uns 3 meses que tá ali que trouxemos da festa lá da encruzilhada da várzea. Tem comida arrequentada também que isso ali toda casa de pobre que vocês são também tem. Que mais? Toda casa de colono tem que ter um quadro da Santa Ceia. Isso aqui é sagrado. E olha, crochê, 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 crochê e mais crochê. Eu não sei de onde é que sai tanto crochê. Que mais? Calendário. De cooperativa, de firma, de tudo. Tem que ter calendário espalhado na casa inteira. Santo pra proteger nós. E um desses relógios. Toda casa de colono já teve um desses relógios. O que mais que tem dentro da casa dos colonos? Tem que ter um leite fora da geladeira. Pra zedar e fazer coalhada. Tem que ter um daqueles filtros de barro marrom, sabe? Noistínima. Quebraram fora tudo também. Tem que ter aquelas jarrinhas em formato de abacaxim. Noistínima. Quebraram fora tudo também. Tem que ter copo de extrato de tomate. Doistínima. Noistínima. Quebraram fora tudo também. E não dá pra esquecer que em cima da janela da cozinha. Tem que ter os queijos pra secar. Na sala. Toda sala de colono. Primeira coisa que tu vai ver. É um quadro dos nono e da nona. Que eles tão no meio ali. Afiarada tudo ao redor. Sofá. Todo sofá da casa de colono tem uma capa. O tecido do sofá tá novo. As molas já não tem mais nada. Mas o tecido tá novo. Tem que ter mais uns lencinhos, guardanapo de crochê. Tem que ter um caderno com ramal. Que mais? Que mais? Tem que ter uns enfeites de galo, marreca, porcelana, cachorro. Com o que? Paninho de crochê. Tem que ter uma imagem de Nossa Senhora. Tem que ter foto da propriedade. Mais calendário. Volta e meia na sala da casa dos colonos. Tem um freezer que é o que guarda as carnes. Tem que ter os chinelos pras visitas. Uma vez por mês tem a capelinha. E a coisa mais certa. É que vai ter uma cristaleira. Com uma xícara que a nona diz. Que é a única herança que eles tiveram. No quarto da casa dos colonos. Tem que ter uma cristaleira. Com os anjinhos em cima. Mais paninho de crochê. Tem que ter um pinico embaixo da cama. Uma TV que só funciona com um bombril de antena. Tem que ter umas agulhas que usam pra furar bicho de pé. E umas linhas pra remendar a roupa. Que volta e meia se pega numa cerca. Tem que ter uma coberta tricotada pela nona. Tem que ter documento guardado em caixa de sapato. Não pode faltar um pijama novo dentro do plastiquinho. Caso precisa baixar o hospital. Ah, e no quarto em vez de porta tem cortina. Na dispensa tem um estoque de comida que parece que estão preparados pro fim do mundo. Litro de pipoca. Feijão. Mel. Banha. Tem que ter dúzia de ovo guardada. Tem que ter os ramos vento pra queimar quando vem temporal. Tem que ter os panos de lustrar atrás da porta. Tem que ter a máquina de fazer pão. Tem que ter mais um freezer pra guardar carne. E pão. Ah, e uma coisa que tem que sempre falar pros negros aqui em casa. Que os refris é só pra quando vem visita. E o banheiro? O banheiro da casa dos colonos é do lado de fora. Mas nós vamos falar igual. Atrás da porta tem que ter um preguinho que é pra pendurar umas roupas sujas. Tem que ter bucha vegetal. Tem que ter minancora. Tem que ter um desses espelhinhos laranja. Tem que ter um porta papel higiênico de crochê atrás da porta. Ah, e não tem box. É sempre aquelas cortininhas que quando tu sai do banheiro gruda em ti e nunca mais desgruda. E daí, gente. Faltou alguma coisa que tem na casa dos colonos? Que às vezes a gente se esquece também. Então tu comenta ali e compartilha esse vídeo. Um beijo da Dona Maria. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.